E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês um jogo que saiu hoje, eu não ouvi falar muito, aparentemente ele foi anunciado na Gamescom. É um jogo da Ubisoft, cara, e eu achei muito maneiro mesmo. E estamos aqui pra jogar hoje Toy... Esqueci, pera... Toy Soldiers War Chests. E qual que é a parada? Qual que é o negócio? Ele é um daqueles jogos de defesa de torres, sabe? Você coloca a torre e aí vem as hordas e as suas torres te defendem. Só que você controla as torres, você tem heróis e tal. Ele é bem complexo, mas é bem legal. Quando você compra o jogo, você já vem com alguns pacotes, que vem com o Kaiser Wilhelm, com o Altair do Assassin's Creed, ou o Ezio? Acho que esse é o Ezio, né? O Ezio de Torre da Frenzy. Vem com o He-Man, vem com o personagem do G.I. Joe, e vem com esse brother aqui também, que é do G.I. Joe. Você pode comprar outros personagens, certo? Tem um monte de personagens pra comprar. Tem moeda do jogo, mas até esse game é meio pay dinheiro pra ter vantagens, né? Enfim, a gente sabia que a Ubisoft, aos poucos, tava entrando aí nesse mundo. Mas não, assim, o jogo é muito bom. A gente pode dar Customize no nosso exército. Então, por exemplo, aqui, eu vou com o exército do Altair agora. Eu posso customizar desde as armas dele. Então, por exemplo, ele tem a espada anti-infantaria, ele tem um crossbow, e ele tem a barra de perk, é o warfare do mercantile ali, whatever. E ele tem várias coisas. Cada time que você escolhe, né? Cada herói que você escolhe, vão ter coisas. Então, por exemplo, os meus assassinos é o meu personagem e tal. E a gente pode, obviamente, comprar mais coisas também, deixar o time mais completo. Mas, no geral, é isso aí. Deixa eu mostrar só pra vocês terem uma noção. Também, esse aqui eu já joguei, tá? Então, eu sei mais ou menos. Por exemplo, a primeira arma dele é muito boa pra matar tropa. A segunda arma dele é muito boa pra matar anti-tanque. É muito foda. E ele tem aquele zeppelin ali também, que é animal. E aí, você tem o seu exército. Você pode otimizar eles, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho a Stonewall. Ela é melhor. Então, você já equipa ela e já otimiza a sua tropa, né? E por aí vai. Bom, vamos lá pro jogo, então. Eu não vou jogar com ele. Eu quero jogar com o Ezio. E a gente vai jogar aqui o modo single player. Hoje tem o multiplayer também, mas a gente vai jogar o single. Eu não faço ideia de como é o multiplayer, mas eu sei que aqui é tower defense. A gente vai defender, né? Tem a parte de historinha. E como eu falei, então, são brinquedos, tá? A temática do jogo é brinquedo. Você tem que impedir que os brinquedos invasores destruam a sua caixa de brinquedos, né? A gente tá vendo aí a animação, vocês podem ver que é uma parada mais cartunizadora e tal. O jogo não tem jogo de... Não tem preço de AAA. Eu paguei 80 e poucos reais, mas o problema é que ele tem esse negócio de pagar, de colocar crédito no jogo. O que eu, particularmente, não gosto muito, eu acho. Mas o jogo também te recompensa a partir. Então, acho que talvez comprar seja opcional. Eu não sei. Eu joguei muito pouco pra saber se ele é pay to win ou não, tá? Aqui está começando, então, o meu exército de assassinos. E a gente tá sendo... Ó, quando eles morrem, eles viram brinquedinhos, né? A gente tá sendo atacado por, tipo, alienígenas, né? Sei lá. Enfim. Vamos, então, se posicionar bem e planejar as nossas defesas, que o nosso objetivo aqui é se defender. A gente chegou ali agora e vamos colocar, então, a nossa primeira torreta. Eles devem chegar por aqui. Então, a nossa primeira torreta, eu já quero colocar ela aqui, que é a anti-infantaria. A gente já vai mandar uma dela. Mas a nossa caixa de brinquedo, pelo jeito, é ali. E os soldados vão passar por aqui, né? Deixa eu ver. A minha visão, essa aqui, é boa. E essa anti-torreta... Aqui, colocar mais uma anti-torreta, acho que vai me ajudar, porque... Eu posso controlar ela. Qual que é a parada? Normalmente, um jogo de tower defense é assim. As tropas vão vir e vão passar aqui e o meu negócio vai atacar. Isso vai acontecer. Só que o legal nesse jogo é que você pode controlar os seus negócios pra se... Puto, os caras vieram de lá, velho. Caralho, os caras vieram do outro lado. Fudeu. Eu não sabia. Eu não tenho dinheiro pra colocar mais. Eu errei muito. Eu errei muito. Quanto que vai valer se eu vender isso aqui? Pera. Ah, não vou vender não, mano. Vamos se virar aqui, mano. Na moral, vamos se virar. Vai. O que eu ganhar de ponto aqui já vai compensar. Pera aí. Caraca, deu muito ruim, mano. Eles vieram por um lado terrível. Eu não consigo enxergar os caras, velho. Pô, eles estão dando a volta. Eles estão me dibrando, caralho. Eu vou ter que vender, foda-se. Não, essa aqui eu vou deixar. Eu vou vender essa. Puta, ainda não tem dinheiro. Pera aí. Vamos jogar então. Vamos matar alguns. Caraca, ferrou. Se eles entrarem na minha base, eu tô ferrado. Eu já perdi já. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Vai, 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 vai. Preciso derrubar a galera ali, ó. Preciso derrubar, preciso derrubar. Vamos, vamos, vamos. 511, ok. Ok, ok. Eu acho que talvez eu consiga derrubar muitos. Ferrou. Eles estão quase entrando ali, ó. Pesas da puta. Eles vieram pro lado que eu não esperava, mano. Caralho. Conseguimos segurar ainda, ok. Vamos andar a segunda torre mais ou menos aqui. Cacete, velho. Eu quase rodei muito, mano. E aí, vocês estão vendo que tem uma barrinha ali na esquerda, no outro canto aí, que tá subindo. Essa barrinha, quando ela terminar de subir, pô, agora eu posso voltar a colocar o meu negócio aqui, né. Porque esse aqui é um dos lados que eles podem atacar também, né. Bom, vamos esperar eles chegarem. Quando aquilo ali chegar num nível básico ali, eu posso invocar o meu herói. Que no caso vai ser o Ezio, né, Auditore della Firenze. E aí a gente vai... Mano, aí que o bagulho fica louco mesmo, porque ele tem um tempo de vida e ele é muito forte. Ó, eles estão vindo por esse lado aqui de novo, é a impressão minha. Estão vindo por esse lado aqui de novo. Dessa vez eu não vou fazer cagada. E vou colocar uma torretinha aqui. E é ela que a gente vai usar a princípio. Deixa só ela terminar de montar. A gente pode dar upgrade nessas torres também, tá. É bom frisar isso. E já vamos, já vamos começar aqui, ó, na derrubagem. Sai, viado, sai, viado, sai, viado, sai. Caralho, o cara é muito rápido, mano. Morre, cuzão. Tá atacando minha torre, filhas da puta. Deixa pra suas torretas ali segurarem eles por enquanto. Caralho, eles estão atirando na minha torreta, ó, que merda. Eles aqui estão ofensivos, mano. Queria chamar o Altair pra vocês verem. O Edson, vamos ver se eu consigo. Ó, eles estão se avançando, eles estão invadindo a nossa base, como vocês estão podendo ver, certo? A gente tem que sair matando eles, véi. Essa é a parada. Beleza, morreu tudo já. Seguramos a onda. Caralho, minha toy box tá sob ataque, como assim? Tive que chamar aqui, trocar de torreta pra fazer a defesa final. E eles estão vindo com tudo, ó. Vamos lá pra próxima aqui, ó. Aqui, ó, vou conseguir pegar uma galera aqui, ó. Uns distraidão aqui, ó. Beleza, é um jogo difícil, é um jogo de estratégia, é um jogo muito legal. Os gráficos são bem simples, mas o jogo é realmente bem divertido, mano. Eu me distraí foda aqui jogando. Eu já joguei uma partida, mano, e nem vi passando. Acho que, sei lá, foi uns 40 minutos jogando. Sabe quando você nem vê, véi? Eu nem vi o bagulho passando. Claro, mas tá foda. Agora fodeu. Agora fodeu muito. Fodeu hard. Ah, acho que tá na hora de eu mandar os upgrades, viu? Vamos trocar pra cá e não vamos deixar os caras chegarem na minha base, hein? É bom quando chega nas bases eles começam a marchar, né? Isso aí me dá uma força pra eu me reestabelecer. Ok? Cada um que passa desses pequenininhos eu acho que eu levo um de dano. Ok, eu preciso muito otimizar aqui, ó. Então a gente pode colocar mais alcance, no caso, equipando isso aqui. Como esses aqui são os primeiros, a gente vai colocar neles mais dano. Esses aqui, como estão sendo meio que por último, também a gente vai colocar mais dano. Eu queria colocar mais alcance, não coloquei errado. E vamos colocar mais armadura nesse porque ele está apanhando muito. E aqui a gente vai colocar mais alcance. Ok. Investimos pesado. E aqui são os lugares grandes, velho. É bom a gente colocar os antiaéreos aqui, tá? Porque tem uns que são antiaéreos que a gente tem que colocar nesses picos. Mas por enquanto tem mais duas ondas de militares, de soldados básicos. Então a gente consegue segurar. E agora estrelas da puta vieram pelo outro lado, é óbvio, né? Que eu não ia estar esperando isso. Vou colocar uma básica aqui, só pra matar os primeiros. Pior que eu não consegui combar o suficiente ainda pra chamar o meu herói. Que é o bagulho mais da hora do jogo. Mas talvez até valha segurar pra eu chamar ele, só quando o bagulho ficar louco mesmo. Puta que porra, eu tô levando tiro pra caralho aqui. Cadê os caras? Estão por aqui agora, pelo outro lado. Cenário difícil da porra, mano. São vários mapas diferentes, tá? Temáticos e diferentes. É muito legal. E sempre com esse negócio bem brinquedo, né? O que é bem bacana. Cara, quer saber? Eu vou chamar a próxima onda. Pode vir. A gente pode cortar o tempo de espera entre as ondas. E eu cortei. E tá vindo a galera fortona aqui. Mas eu acho que... Nossa, tem mais duas levas ainda. Antes de chegar os caras que eu vou precisar dar tiro de armamento, né? Caralho, mano. Tá chegando muita gente. Eu não faço ideia de por onde que eles vão chegar. A hora que eu chamar o Ezio Arditoria de la Firenze, o bagulho vai ficar louco, tio. Eu consigo alcançar isso daqui? Mais ou menos, né? Mas então... Olha, caralho. Esse aqui tá forte pra caralho, mano. Olha como o bagulho atira, que louco. Que frenéticozão. É bom deixar os negócios trabalharem sozinhos um pouco também. Pra que a gente consiga dar máximo de suporte em todos os lugares, né? Tamo quase... Mano, caralho. Não tô conseguindo chamar o Ezio nunca, velho. Caralho, agora que eu entendi que a minha máquina, ela tira, tipo, sambano, tá ligado? Que bagulho o osso. A torre do militar é bem melhor do carinha lá. Vai, vem a próxima, filho. Vem, 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 vem. Tem que ser mais rápido ainda, senão eu não vou conseguir chamar ele nunca. Mas é bom que eu junte o dinheiro. Cadê? Tá aqui, ó. Vai, vem que tem, vem que tem, vem que tem. Vamos pegar os caras aqui no caminho, ó. Foi. Vem, 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 monstro. Vem, monstro. Aqui, ó. A galera aqui, ó. Carrega. Manda bala, manda bala. Vai, 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 vai. Rebenta, rebenta, rebenta. Agora eu peguei aqui no... Peguei na mira aqui, velho. Agora eu entendi o esquema da arma também, esse negócio de atirar torto. Entendi tudo agora. Mais ou menos, né? Pelo jeito. Caralho, é que esse bagulho atira muito esquisito. Bom, mas o destino final é o mesmo, né? Então não adianta nada. Não tem problema o tiro sambar. Ah, não. Tem sim, velho. Influenciou o resultado final dessa porra. Eita, cuzão. Olha os caras ali, velho. Mandando granada louca ali na gente. No final eles ficam sambando, ó. Que trouxa. Que estrouxa, meu. Que estrouxa. Caralho, mas destruíram muito minhas turretas agora. Ok, seguramos. Vem a próxima. Vem a próxima porque eu quero combar, caralho. Pra eu combar eu preciso que esses caras venham logo. Cadê? Vamos pra outra turreta aqui, velho. Mano, a hora que você chama o seu herói é muito irado. Sério, é o bagulho mais da hora de todos. Vem, cuzão. Tô vendo todo mundo aqui, ó. Na mesma direção. Agora é nóis. Agora é nóis. Agora é nóis. Agora é nóis. Rebenta de bala, caralho. Caralho, mano. O cara é muito forte, velho. Matei. Eita, porra. Caralho, eles tão vindo com tudo ali pelo lado, velho. É bom o close call dar bônus aqui. Vamos pro close call. Vamos pro close call aqui, que é quando os caras tão se aproximando da nossa base aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Não vão conseguir entrar não, seus putos. Demorou. Na próxima já vem tanque, ó. Na próxima já vem tanque, o que pode ser um problema, até porque eu não consegui juntar nada pra invocar meu brother ali. Eu vou ter que ir na real. Puta, que depende de onde vier o tanque também. Vamos colocar esse aqui, um anti-aéreo. Deixa eu ver o que dá pra colocar. Dá pra colocar um anti-armor. Anti-aéreo, pelo jeito, não é... Eu não sei se não é aqui ou se não precisa ainda. Mitamos ali, ó. Ah, aqui, ó. Aqui é o anti-aéreo. Só colocar o anti-aéreo também. Beleza, colocamos anti-tanque, anti-aéreo. Deve ter mais base por aqui, mas eu não tô achando, véi. Agora é 13, leque. Vamos pegar esse aqui, que é o bichão mesmo, doido. Vamos aumentar o dano dele. Eu consigo atirar com essa porra aqui? Vamos ver se eu consigo mandar tiro nessas caras aqui, ó. Ih, não consigo. Caralho, eu preciso controlar isso aqui. Sério, urgente. Vai, vai, vai. Boa, aqui, ó. O bagulho é bom pra destruir tanque. Caralho, ô. Tô tenso, tô tenso, velho. Vai, 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 vai. Recarrega, cacete. Boa, time. Cadê, ó. Vamos daqui de longe ajudar, ó. Isso que é o bom da gente controlar. Apesar do bagulho ter o hand dele, né, até onde ele alcança. Quando a gente controla, a gente consegue atirar mais distante, né, velho. Porque, porra, aquele ou não é a gente controlando o bagulho. Já era, Alec. Limpamos mais uma. Pode vir a próxima, que é nóis. É a última onda já, jovens. Vamos mitar, vamos mitar. Cadê? Ah, tá. Mas é que a última onda é composta por várias ondas, né. Isso que é o foda. A gente vai focar esse aqui no tanque. Acho que é melhor focar esse aqui no tanque do que tudo. Nos tanques, né. Porque as outras de matar soldado vão fazendo a parte delas. Perdi uma torreta, jovens. Perdi uma torreta. Me desatentei ali. Perdi a torreta. É bom quando eles estiverem no finalzinho ali, a gente destrói eles, mano. Os soldados, né. É mais importante a gente destruir os carros do que qualquer coisa. Puta que pariu. Vai cair mais uma torreta. Caraca! Ah, pera, a gente precisa reabastecer os negócios aqui. Consertar esse. Dar firepower pra esse. E esse aqui quando voltar, a gente vai pilotar ele agora, ó. Pra finalizar com os brothers que tão entrando aqui, ó. Vou morrer com essa aqui também, só não ficar ligeiro. Fechou. Tamo segurando, tamo segurando. Já era, seguramos. Eu acho que a gente ganhou, jovens. Eu acho que a gente conseguiu ganhar. Caraca! Mesmo sem chamar o... Caralho, foi muito difícil isso. Mesmo sem chamar o Ezio, a gente conseguiu ganhar. Esse é o segundo mapa desse jogo. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. É só um teste, na verdade. Eu comprei o jogo, eu achei que era interessante. Eu joguei um pouquinho. Se vai virar série, se vai ter mais vídeo ou não. Vai depender diretamente do joinha de vocês. E do comentário e de tudo isso. Então, se você gostou, não esquece de avaliar. Beleza? Isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patinho. Até a próxima. E valeu!